Ah, agora o negócio está ficando bom meu amigo. Hoje vamos falar da Dioneia. Essa talvez seja a planta carnívora mais conhecida no mundo. Ao contrário do que muita gente imagina, ela é uma planta comum como qualquer outra. Ela precisa de luz solar, de água e faz fotossíntese normal. O diferencial dela é que ao final de suas folhas, ela tem dois lóbulos que formam essa armadilha. E nesses lóbulos existem uns pelinhos sensíveis, que é o gatilho para acionar o fechamento dessa armadilha. Só que não é qualquer movimento que faz essa armadilha fechar. Ela precisa de um certo padrão para poder a planta identificar que realmente ali existe um alimento vivo. Percebam que a formiga que eu coloquei consegue até passear em certo momento dentro da boca e ela não fecha. Mas aí, quando ela encaixa direitinho e a planta percebe que o animal está se movendo dentro, ela fecha. E a partir daí, cada movimento que o animal faz, ela vai apertando esses lóbulos e isso vai ajudar a planta a consumir os nutrientes desse animal que ela capturou. Mas ela não faz mal nenhum aos seres humanos ou animais maiores. Elas são do tamanho de uma unha. É muito pequenininha. E é isso. É só cuidar e não ficar acionando desnecessariamente essas armadilhas. E é só cuidar e não ficar acionando desnecessariamente essa armadilha fechada. E é só cuidar e não ficar acionando desnecessariamente essa armadilha fechada. E é só cuidar e não ficar acionando des Wesleyan.